Você de Tabaté e região precisa saber que locação de impressoras é aqui no Moura Cartucho e olha que tá com promoção pra lá de especial. Conta pra gente, Moura. É verdade. Locamos impressora laser para você imprimir 2.500 copas por mês por apenas R$ 90,00 com dois tôner e já de tinta R$ 120,00 pra imprimir à vontade e eu garanto a tinta pros cartuchos. Sensacional, Moura. E você que tá assistindo o programa não pode perder. Tá precisando de impressora? Tá precisando locar uma impressora? R$ 90,00 por mês. Essa é uma grande oportunidade. O telefone e endereço do Moura está aqui no seu vídeo. Não perca essa chance e venha conferir. Isso.